Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. A última segundona de 2014 começou com o Ibovespa tímido ensaiando uma alta. Ações de elétricas como Eletrobras e CEMIG subiam mais de 2%. Para quem não viu na sexta-feira, por causa do uso intenso de energia de termoelétricas, a bandeira tarifária que será aplicada em janeiro pela ANEL será a tal da vermelha. O que isso significa? Isso significa um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 megawatts hora consumidos. Estão livres desse acréscimo os estados do Amazonas, Amapá e de Roraima. Portanto, a conta de luz mais cara está dando um empurrãozinho para as ações das elétricas na Bolsa. Ações da Oi eram as que mais caíam hoje, perdendo cerca de 3,5%. Aliás, foi assim por vários pregões de 2014. A Oi é um dos maiores micos deste ano na Bolsa. Até agora, os papéis já derreteram nada mais nada menos que 76%. O papel da Oi chegou a valer centavos e recentemente a companhia anunciou um grupamento de ações na razão de 10 para 1 para poder subir o preço unitário do papel e assim permanecer dentro do Ibovespa. Ações da Oi estão atualmente na casa dos R$ 8,00. Bom, o Ibovespa tem os pregões de hoje e de amanhã para poder sair do vermelho em 2014. Se continuar no ritmo de hoje vai ser bem difícil e principalmente se da Bolsa operava com alta modesta de 0,30%. No ano, acumula queda de 2,30%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê!